Olá, bem-vindo ao canal! Nessa videoaula hoje eu vou fazer uma coroa afinados atendendo a sugestão da Eva Araújo Eu, pra fazer essa coroa, eu vou aproveitar algumas flores que eu tinha aqui, que sobrou de outros trabalhos Então eu vou fazer uma mistura aqui, vou usar algumas folhas que eu tinha aqui também Eu não vou aramar elas, porque o processo que eu vou usar aqui não vai ser preciso de aramar Eu vou usar também o EVA verde, pra fazer uns matinhos aqui, pra poder passar em volta da coroa Eu vou ensinar como que corta isso aqui, ó Eu aprendi a cortar com a Maria de Fátima, uma amiga minha Então esse mérito é dela Ela é que corta o matinho desse jeito Só que eu ainda vou cortar dobrado, que vai dar... A forma que eu vou cortar aqui vai dar quatro... Quatro partes dessas aqui, ó Porque cada um aqui vai dar dois Então é dessa forma aqui, ó Aqui eu dobrei Não precisa dobrar não, pode pegar um só assim se quiser Eu tô fazendo assim pra agilizar Ó Então eu venho até aqui E eu volto assim, ó Não separa, né? Vai e vem, ó E aí E aí E aí E aí E aí então ficou assim a partir aqui ao meio aqui é legal porque não desperdiça nem um pouquinho do eva sem retalhos vou cortar dessa forma aqui que tanto que precisar né eu vou usar um metro de mangueira verde já peguei ela verde pra facilitar né o que eu vou passar o arame por dentro cortar um pedaço de arame aqui saiu de cá fazer um gancho aqui é de uma forma que ele vai esconder o dentro agora vou pegar essas tiras que eu cortei aqui e vou colar nessa mangueira passar em volta dela todinho eu vou usar essa cola aqui porque a cola quente demora um pouco então vou passar aqui dessa forma aqui onde a emenda que não passar mais de vez em quando eu colo pra ficar bem preso ó ficou assim agora vou colar as flores e vou distribuir aqui eu vou colar uma folha assim cada um eu vou colar aqui do lado assim ela parecia mais vou colar assim e aí eu vou distribuir aqui vou colar no fundo aqui aqui como eu passei foi eva então não vai ter problema para colar aqui eu vou distribuir agora e aí 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 eu não vou é colocar laço nela, normalmente as coroas tem laço, mas eu não sou assim muito de estar seguindo regras, não. Eu gosto de fazer o meu modo e pronto. Agora, quem quiser colocar um laço, não tem problema algum, mas eu não vou colocar, porque já tem muitas flores aqui, não veio necessidade de um laço. Ó, pessoal, tá pronto, ó. Tá pronto o coro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que você goste, Eva. Foi atendendo a sua solicitação, ó. Deixa eu suspender um pouco a câmera. Ó, ficou assim, ó. E é isso aí. Eu quero agradecer a todos que curtem meus vídeos, que assistem, que comentam, que estão sempre me apoiando. Muito obrigada de coração. Você que tá chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e faça sua sugestão. Na medida do possível, eu vou estar atendendo a todos. É como eu já expliquei, tem algumas coisas que são mais, assim, difíceis. Tem que fazer um estudo mais aprofundado, mas com certeza vai sair. Espero que vocês tenham gostado e tenham um pouquinho de calma, tá bom? Que eu procuro atender a todos. Um abraço, até a próxima e tchau!